Psiquiatria do futuro, inteligência artificial, machine learning, deep learning, processamento de linguagem natural, big data, robótica, apps, tecnologia aplicada a medicamentos. Que futuro nada, gente. O momento agora é de uma revolução tecnológica e a psiquiatria, assim como toda a medicina, está mudando. E eu acredito que tu não está querendo ficar de fora dessa. Então, gente, meu nome é Rafael Moreno, sou médico, psiquiatra, doutor em medicina e atualmente pós-doutorando em inteligência artificial pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o BIP, corajosamente, me escalou para estar fazendo esse quadro BIP Tech, para estar atualizando os BIPers em relação à psiquiatria do futuro, à inteligência artificial da psiquiatria, a tudo que tem de tecnológico dentro da psiquiatria. Vai ser um quadro semanal, onde eu vou trazer videozinhos curtos para vocês, porque tecnologia é coisa rápida, então tem que ser vídeo curto para vocês estarem atualizados sobre esse assunto. E eu e o Luizinho estamos aprontando uma juntos aqui, a gente está criando uma novidade dentro do BIP, vamos trazer inovação para dentro do BIP, para todos os BIPers poderem ter acesso à tecnologia, o que tem de ponto em tecnologia dentro da saúde. A primeira coisa que a gente está aprontando é o BIP Assistant. Esse é um sistema que logo, logo a gente vai mostrar para vocês, para vocês começarem a testar, para ver como é que é realmente a tecnologia aplicada na nossa prática diária, como médico, como psiquiatra. O Luizinho aqui, que é um atleta, triatleta que eu estou sabendo de final de semana, mas o cara está aqui quase morrendo de infartar, de tanta ansiedade para esse produto que a gente está desenvolvendo. Acalma o coração aí, Luizinho! Logo, logo a gente vai lançar, nosso time de programação aqui está trabalhando para conseguir fazer o BIP Assistant. Ficaram curiosos, gente, sobre o BIP Assistant? Esperem que logo, logo a gente vai dar uma data de lançamento para a versão beta, onde alguns BIPers vão estar podendo testar esse novo sistema. Ok? Pessoal, então lembrem de compartilhar aqui o link para entrar nos grupos WhatsApp, vamos aumentar a família BIP para poder agora estar aproveitando essa nova questão aí, em tecnologia que a gente vai estar lançando em breve para todos os BIPers, certo? Um abraço a todos e até semana que vem!